Em nome da OAB, nós acolhemos todos vocês, antes de passar a palavra ao colega doutor de Amílio, que é o presidente da Comissão de Memória e Verdade. Hoje, desejo em nome da diretoria da OAB e do presidente Sérgio Freire, que está chegando de viagem, desejar as boas-vindas, agradecer a presença e desejar que nós tenhamos a possibilidade de uma boa troca de ideias. Mas, após a fala de Djamiro, vou apresentar um pouco a nossa convidada de hoje, a colega doutora Maria Marie Carneiro Meignan, que é o carneiro daqui do nosso oeste, veio se juntar no sobrenome, nobre francês. E o marido dela, Sérgio Meignan, está aqui presente. Então, peço ao Djamiro para começar e logo depois nós vamos dialogar para aproveitar a presença de Lali e Sérgio e de outras pessoas aqui entre nós. Djamiro. Bem, boa tarde a todos. É um prazer, mais uma vez, estar na OAB discutindo a Memória e Verdade. É uma honra para nós receber Lali, todos aqueles que defenderam aquilo que acreditavam naquele período e que nós temos que lembrar que aqui não vão te acontecer. Lali, nossa comissão da verdade, ela já ouviu Floriano Lizerra, Juliano Siqueira, Meiri Medeiros, Zé Rodrigues, Luiz Alves, Antônio Capistrano, que são nomes de pessoas que estavam naquele período incluído da mesma vontade que a senhora. E hoje estamos aqui para ouvi-la num diálogo entre amigos, um diálogo entre pessoas que pensam da mesma forma e estamos muito felizes. E gostaria só de registrar que ontem, 4 de novembro de 2014, se completou 45 anos da morte de Carlos Marighella. Morreu naquele bairro de São Paulo, na família Casa Branca, muitos daqueles que tombaram. E espero que sempre podamos levar daquelas pessoas e também construir uma cidade cada vez mais igualitária. Lali, nasci de Mossoró, filha de famílias que a linguagem chamaria de família humilde, certo? residente nas rogas, faz vestibular, passa a integrar um número mínimo de privilegiados. Estudantes da universidade, nós éramos 100 mil, 1% da população brasileira, e entramos ali, cheio de ideias e cheio de ideais. Lali, o que é que você gostaria que a gente lembrasse daquele momento dos nossos anseios, dos nossos objetivos? Lali, o que é que você gostaria que a gente lembrasse daquele momento dos nossos anseios? Lali, o que é que você gostaria que a gente lembrasse daquele momento dos nossos anseios? Lali, o que é que você gostaria? Mas, o que é que você gostaria? E recebi e acertei por desistir o convite do meu amigo, de todas as drogas, de Martin Luther, que queria que eu estabelecesse um diálogo com os jovens advogados nessa Casa. Então, estou aqui para responder a esse conselho de vocês, e querendo clarificar, ou esclarecer, o que não foi dito. Hoje, alguém me perguntou quase a mesma coisa. O que você acha do Brasil? Eu acho que o Brasil tem tudo. O Brasil tem uma riqueza em mim. É um dos maiores, é o maior país da América Latina. É um lugar onde você discote todos os dias. Descobre pessoas, descobre riquezas, descobre também os destinos. Agora mesmo, nesse eleição, a gente viu como as coisas estão organizadas e os destinos encontrados. Vamos dizer assim. Eu vim e estou à disposição para vocês, para colocar as questões que vocês querem colocar. A propósito da questão que você falou, eu gostaria de guardar em contato com os meus colegas. A democracia, o direito do homem, a possibilidade que o homem tem de escolher, de ser livre, livre. É isso que é importante. A liberdade, a democracia, de querer para o Brasil exatamente essa coisa, de fazer com o Brasil. Eu acho que essa é a coisa melhor que o dia vai usar com o dia. uma pergunta que rola muito aqui em Natal, Lali, já foi até objeto também até de plague no programa do Jô Soares. Você é quase que a última das exiladas. é preciso que a gente entenda que isso é resultado de um sucesso de inclusão e de integração em uma nova sociedade, que é a sociedade francesa, tanto do ponto de vista familiar como do ponto de vista profissional. Você poderia nos explicar como foi essa inclusão na França e eu iria dizer o que é que nós perdemos enquanto cientista, porque enquanto pessoa humana fica difícil você dizer mais a nós. Mas eu acompanhei em parte a sua inclusão na França, a difícil inclusão de um imigrante e os sucessos profissionais. Lali tem aqui na lapela uma legião d'honneur francesa é uma honraria atribuída pela República Francesa a poucas pessoas. E ela nem pôs a legião também da ordem de Malta. Eu imagino se nós já vinha para cá com algumas condecorações. Na modéstia ela não fez. Mas se sabe muito pouco aquilo ali sobre a vida do exilado, sobre a dificuldade de inclusão e sobre os seus caminhos profissionais. O êxito das responsabilidades que você assumiu e cumpriu. Você podia me relatar um pouco a vida nova como se fosse tomando um banho de mal. E joguei com todo o corpo para ler, para estudar, para chegar a compreender porque os franceses podiam chegar tratar um nível de ciência ou ética médica e porque também eu não poderia dizer que eu sou feita como os outros. É idiota, é idiota de dizer isso, mas eu dizia se ele pode eu posso. Então eu somente ter mais vontade de trabalhar muito. Trabalhei muito e também venci várias dificuldades do tipo eu sou uma mulher que está no centro das atividades de Paris e consegui chegar a vencer um certo número de incoerência da sociedade. Quer dizer, mulher com a posição política bem determinada e em que não é de esquerda, digamos. Eu não devia dizer isso, mas me perigo. Então isso tudo fez com que eu multiplicasse as minhas atividades e na faculdade e no hospital. eu tive que fundar, vamos dizer, um serviço inteiro dando para dar assistência de reanimação cuidados do exercício num hospital em pleno Paris que eu dizia, mas como é que pode um hospital desse não tem serviço de reanimação e então eu passava todo o meu tempo a dizer coisas desagradáveis como diretor e um dia eu estava colocando marxete e o diretor estava lá e não sabia. Eu olhei assim e eu disse, mas como é que o senhor compreende que um hospital desse não tenha material? é uma vergonha. Então ele disse a senhora a partir de amanhã vai ter tudo que é. E foi assim que eu comecei a preparar o meu serviço. O serviço que foi único em Paris pelo fato de se adercer de se dirigir aos que sofriam mais aos psicólogos psicólogos esquizofrenes a pessoas que não tinham muita ajuda. Pronto. Não sei se respondi a pergunta mas se eu quisesse resumir eu diria que foi muito trabalho. Muita o diretor desse hospital dizia eu engolhi certeza. Eu engolhi certeza. Glicópolis. Glicópolis. Não, não. para que a gente tenha uma ideia vencer a dificuldade como mulher para se integrar numa função pública como médico e ainda abrindo fronteiras. Eu poderia contar talvez uma piada não é uma piada é uma anedota mas é real aquilo ali talvez esqueceu uma das resistências que ela encontrou quando criou esse serviço foi do capelão do hospital. Lembra? Lembra? O capelão do hospital quando diminuiu a mortandade no hospital e ele ganhava um salário conforme o número de pessoas que ele ajudava. ele procurou ali disse doutora é coincidência que depois que a senhora começou com essa coisa diminuiu minha clientela da extrema função. Lembra disso? Ele perguntou se eu fazia alguma coisa de especial porque eu vinha do Brasil aí no Brasil as coisas me estão tão caras. O que eu dizia que é anedota mas é para mostrar as dificuldades até do inesperado. Exatamente. É o capelão já tinha o diretor já tinha o diretor o capelão mas eu peço dificuldade que é uma das primeiras coisas que eles fizeram foi pegar o meu passaporte que já era falso. Então eu disse eu fui eu fui eu queria não quando era uma situação ilegal eu queria que eles prolongassem o meu feijão. Aí quando eles olharam o passaporte eles se voltaram e eu fiquei lá esperamos nós então eu tive que passar por outros meios para conseguir o passaporte. Passou passei mas depois das dificuldades para registrar filhos e tudo mais. Meus filhos pelo fato deles terem nascido no país onde eu morria eu não tinha programado penso que eles tenham a nacionalidade francês tal é tudo e na medicina porque aqui no brasil não é evidente que um médico estrangeiro possa exercer como é que você pode exercer a profissão foi muito fácil isso nada é frágil quando está nessa situação é é arregatos e vai embora né eu tinha a possibilidade de fazer um doutorado da universidade esse doutorado dá a possibilidade de exercer não de estudar ficando na faculdade participar a experiência outra coisa mas não pode não se pode exercer não pode criticar então é o reitor quando eu me caser ele me chama mandou uma carta mandou dizer a senhora acaba de dizer que tem a nacionalidade francesa a senhora é médica mas não pode exercer pra exercer tem que fazer fazer um curso médico com escolaridade digamos e fazer como todos os franceses foi o que eu fiz na senhora e fiz sete anos a mais de medicina com escolaridade então só tinha uma coisa boa nessa história era que pra mim era muito mais fácil a universidade do Rio Grande do Alto a faculdade de medicina ensina muito bem e o que eu pude utilizar como ensino me serviu eu saí da universidade com o título de laureada e graças eu digo ao esse ensinamento que me foi básico que foi importante e que me que me ajudou simplesmente agora como a gente está ainda na França talvez você possa resumir sem muitos detalhes mas hoje em dia não há mais detalhes que sejam comprometedores mas talvez você possa resumir o que acontecia na época como tentativa de propaganda do governo militar de que aqui havia democracia e como luta de exilados tentando denunciar de maneira permanente e tentando lutar lá contra a ditadura e a favor da amnistia que lembrança ficou daquele período as restrições eram sempre presentes nosso correio dos exilados eram vistos violados das cartas abertas não tinha nada que esparasse sem a investigação quanto ao existia muita história contava muita coisa existia sobretudo uma terrorismo de dizer foram mortos estavam tantas pessoas tem outras na Angélia que eram brasileiros que foram pra Angélia e que tiveram abrigo a Havana do Adiós tinha muitas coisas que eu fiz perapê naquela época eu não conhecia a veracidade mas tinha muita gente que ficou numa situação difícil muitos casais brasileiros que eram casados com brasileiros ou outros franceses e que viveu numa situação de transição porque eles não sabiam se ficavam na França ou se voltavam ou se iam voltar a chegar todo mundo tinha esperança de voltar só se falava nisso o ex-lato ele quer voltar tudo porque aqui é sua terra é aqui onde ele nasceu ele viveu e ele tem isso na cabeça como se fosse o pai e a nossa filma mas o amor da terra é qualquer coisa ninguém pode esquecer propôs as autoridades de lindar de me botar num convento e eu não quis eu não queria dizer que era isso que tem que tem que tem que tem aí depois tem duas outras que foram e vieram a rezar o número de mulheres mas foi isso porque não tinha nesse quartel me disseram que tinha quatrocentos homens e que eu era a única mulher que depois vieram mas não existe nenhuma acomodação para uma moça para uma mulher não tinha nada e a gente vivia numa situação que era difícil você pode dizer o nome das duas que vieram hoje sim mario de pinto que era secretária da campanha de pé no chão também se aprende a ler ela foi presa alguns dias depois de mim e uma professora da escola de pé no chão também se aprende a ler viva maria que foi presa no chão sim tinha também uma professora de matemática que foi minha professora de matemática e que foi presa assim na rua e ela chegou e ficou perto da porta da porta da visão mas do lado do lado do lado do lado e eu perguntava mas por que você está você está esperando porque você não sabe que a gente vai ficar aqui longo tempo eu não fico não eu vou embora ela não tem esse espelho tão grande ela respondeu ela ali ficou presa então no 16M 16º regimento de infantaria na infentória do clube onde também ficaram os homens uma parte grande parte dos homens antes de ir para a patada da polícia já foi relatado aqui em outras situações agora o bispo que ela falou foi na época era o assidisto da origem de sábios que fez então essa negociação não está escrita em nenhum lugar é uma informação nova há uma informação de que a luta armada era contra pessoas armadas só que só houve oposição armada depois de Aracóia que é muito depois mas há informações de que no 16M e nós temos informações sobre o Imaranhão por exemplo e outros Paulinho Roberto etc de que Mudezeri já havia percepção atentado à feminidade e à inclinidade física ou forma de tortura psicológica ou física em relação aos homens já houve relato que em relação a mulheres é a primeira vez que a gente pode perguntar sobre isso eu não fui vítima da tortura física eu fui vítima da tortura moral neta porque a minha tortura ao meu lado e perguntava lá li estava na reunião ou dizia não, não estava e só de comando então era assim não houve muitos nomes velhos muitas coisas esse povo esse povo só vim na rua cabelo como unido essas coisas que foi mal mas eu não fui não fui torturadas nem violadas nem a gente sabe ali mas isso é que houve no TCDL um simulacro de fuzilamento em relação a mulheres também como em relação a homens tentativo porque ali levava o pé do morro era uma coisa que acontecia mas agora talvez a gente pode o que mesmo que vocês queriam que você falou que havia aí para confessar o que é que você estudante de medicina militante na OEA e na UNE e aliás na ação católica também o que é que vocês queriam o que é que quiseram interromper com aquela violência sim o que é o que é que o que é que você vem a fazer o que é que o que é que qual era o objetivo o nosso objetivo o nosso objetivo era dizer você tem um valor você tem tem qualquer coisa a dizer você merece um tal comportamento todo o cidadão brasileiro todo é claro e isso essa valorização do homem valorização do seu trabalho isso era era comunismo o nome era comunista você é comunista e quando a pessoa é comunista não tem outra outra qualificação mas é foi assim a história foi assim pode me apresentar até inventaram dois apelidos para você né sim apassionária apassionária na repressão inventaram dois apelidos para valer apassionária que era a violeta é apassionária na guerra na guerra na guerra na guerra e outro que não escolhe que não impulsou propiscar propiscar então saí depois mas ali os estudantes de medicina você falou que teve uma formação muito sólida e se orgulha da formação sólida que levou da universidade federal e que lhe ajudou na hora que teve que refazer medicina mas os estudantes de medicina tinham contato com o povo a universidade tinha relação com a sociedade civil e não e de costas voltadas para a população e para a sociedade o que o sistema escrevia ali formasse a medicina ou em outras setor da universidade na cabeça de muitas pessoas era uma promoção social na cabeça de outras talvez melhorasse um pouco mas eu acho que ninguém estava visibilizado para essa eventualidade com a sociedade com a sociedade com muita força com muita força e nós queríamos melhorar porque você porque você está vencendo você está vencendo para melhorar a saúde do povo primeira coisa para melhorar a saúde do povo não implica você ganhar mais dinheiro aí o sistema como comunitário entra globalmente mas com valor com as outras instituições mas isso aí não deu certo não deu certo porque ninguém pensava nisso tinha pais que trabalhavam muito para que os filhos fossem para a faculdade o sacrifício das famílias o sacrifício das pessoas que queriam fazer medicina por exemplo tudo isso portava para que as coisas tomassem a direção que não era a direção que nós queríamos a direção que nós queríamos era isso que foi o mundo você participou da apesar do estudante de medicina você participou de atividade de educação popular aqui tanto na prefeitura e lá ali inclusive teve reagido com o Paulo Freire por que um estudante de medicina na época eu imagino que é por causa da última resposta mas por que um estudante de medicina participaria disso e depois que valor você atribui a esse trabalho de educação popular você sabia que esse trabalho continua ou sabe que foi interrompido hoje como é que é primeira questão o que foi que deu com você a se ocupar de educação popular porque eu sou metida eu me ocupo de muita coisa que não me tinha então fui com a minha decidez fui me ocupar ali e achei convidado revolucionário maravilhoso e dei tudo que eu fui infelizmente não tem o necessário não tem o que cheio fomos imediatamente então mas esse trabalho se tivesse continuado hoje o Brasil seria todo mundo poderia saber isso a gente fez uma experiência aqui de Natal eu convidei cada colega a vir participar de um grupo para levar o povo da favela uma uma prática que era nossa de medicina de advocacia de odontologia e foi uma experiência interessante na época tem mais de tudo perguntas mas eu vou fazer uma pergunta que é quase anedótica também na linha e vou nessas nessas dá pra ouvir né nessas anedotas correio aí você estava levando ao invés de sono fisiológico para alguns doentes água de coco é verdade? não não mas não é a verdade é que eu queria que a água de coco devia servir para o primeiro lugar do sul mas infelizmente o meu professor que era que estava de acordo ele não teve material necessário nem aqui nem na casa ah então a experiência foi aqui na maternidade sim mas não houve realmente não levamos a termo o experimento mas depois você foi em país que não vieram não né sim e também aqui é que eu vou colocar dentro de casa de casa então não é escolha é toda é é bem uma ainda da doutora Lisange ela está muito curiosa ela pergunta o seguinte naquele tempo sem redes sociais sem uma facilidade de comunicação em razão do tamanho do país como que se dava a comunicação da ação popular quanto tempo durou esse trabalho nas comunidades e qual era a participação específica das pessoas daqui de Natal é a comunicação através de páginas de atirográficos sabe que enviávamos a todo mundo para criar o que está vendo qual era a evolução das coisas e é bem morto é bem morto e os acontecimentos e também o resultado das reuniões as reuniões se dava se fazia por região região sul região centro-oeste nordeste cada cada grupo tinha um representante 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 a presidente e a gente vai estudar cinco candidatos a papá e agora a representação de Brasil de o 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 Eu tive um processo da universidade. Me mudaram praticamente de fora. Eu, minha pátria foi fechada e eu não tinha mais direito de assistir a aula. Então, depois que eu saí do 15GRI, o meu advogado, o professor Otto Guerra, fez com que eu pudesse voltar à universidade. Mas o que era difícil não era somente dizer que você não tem direito porque foi preso, etc. Não é isso que o importante, o que fez mal, o que é terrível para a sua comissão mesmo, como alma, como sentimento, é uma espécie de... Você tem que pagar o que você fez, como se o fato de ter sido, de ter feito politização, de se ocupar de tudo que eu acabei de dizer, fosse um terrível pecado. Uma coisa que o cidadão não deveria fazer. Era de querer mudar o sistema. Então, isso aí é... Isso é utilizado de várias maneiras. Pelo fato de... Por exemplo, eu vou dar um... Dois professores me disseram, você não fale comigo quando eu estou na rua. Não me... Digo bom dia, boa noite. Não me faça qualquer risco de ser preso. É... Colegas também fizeram... Dizeram... E eu me senti, naturalmente, cada dia mais solitária, nessa coisa da universidade. Mas o sentimento principal e primeiro era essa história de... Como a lei... Como o leproso Não vale o marginal De ser considerada assim. Eu respondi... Eu respondi... A universidade... A universidade... Uma universidade... Na universidade... Que a universidade... Não. É... Não. Não. No o papel de medicina com a chave, com a prisão, com a entrada de militares de várias unidades aniversárias, e a segunda pergunta, que tem bem cuidado durante a entrevista, porque essa construção de uma execução simulada no pé do morro do dia de dia, que era a senhora do menceiro, era o pé do morro, em um número de soldados se lideraram e na hora de fazer o tiramento oficial mandou parar e que retornaram a senhora a célula, gostaria que a senhora se faça esse curso. A primeira pergunta era se houve incidência. Eu fui presa dentro da universidade, eu estava assistindo um curso de medicina interna. Quando eu fui presa, meu professor olhava para mim, olhava para a porta, olhava para mim, olhava para a porta, e eu me disse, naquela hora, isso é para mim, porque eu já tinha tido colegas que tinham sido presas, e eu ainda estava solta, eu digo, mas eu fiz isso, e ganaram de interesse. Finalmente, eu fui presa aí, e levada imediatamente, sem a intervenção de um avogado, de avó, de um avogado, sem intervenção de autoridades universitárias, de ninguém. Entraram na sala de grau, e de aula me pegaram, botaram no regime, e eles eram armados, todos armados, e eu tive muito medo nessa hora. E eles me levaram para o 16RM. Sim, eu fiquei em uma célula que ocupava de Jaumaranhão, uma célula pequena, desconfortável. E então, a noite, uma noite, não foi dia, foi durante a noite, vieram, os soldados vieram, na frente e atrás, eu acho que tínhamos quatro ou seis, eram padres, e me pegaram, me botaram no jipe, e me levaram para o pé do morro. De novo, eu saí, e fiquei em pé, em costas, no morro. Aí, eles ficaram lá, com um mitralheta, com uma arma, que pra mim, era o corpo. E depois, eles ficaram conversando, com um mitralheta, com um mitralheta, com um mitralheta, ou alguém que tinha muito, que tinha muitos valores. E falou com um chefe desse, que estava naturalmente comandando essa coisa. Aí, ele se virou, falou com um soldado, e pronto, o mitralheta deu o seu jeito, e me levou. Não, chega assim, chegaram meia noite, ou qualquer coisa assim, me levaram, mas não vi, não tive tempo, não vi a fisionomia da pessoa. Eu sou advogado, jornalista. Na minha época, eu fui todo estudante na minha época, era comunista. Eu fui comunista, só que hoje eu sou da extrema-direita. E, na época, a companheira de Emmanuel Santos, que depois foi morto, Augusto Aristônio. Era quem me incentivava, quando ia morar, ficava estudando. E, na nossa época, era só, era a vida de estudante, eu ia fazer medicina, naquela época, em 1964. Ela derrubava o governo. E nós enfrentávamos. Eu recebi muitas cartas do tal general Duque Estrada, que era líder de estudante. E, lá em Brasília, quando eu me formei, o general Dito Cruz fechou a nossa UAB, que eu me formei em Brasília. Então, é lá, graças a Deus, eu tenho a minha forte e fui fundador da primeira Comissão de Direitos Humanos no Brasil. Quando eu consegui, a minha pergunta é a seguinte. Porque, na nossa época, comunista mesmo, só tinha o doutor Vumpiano colocando. Se a doutora era ligada ao doutor Vumpiano, que ia gostar de tudo, como eu disse, e se a senhora recebeu alguma indenização no dia. Eu estou querendo atleta, melhor. Obrigado. Eu admiro a admiradora do doutor Vumpiano. Um grande amo. Um amigo. Não era amiga, mas era uma pessoa que eu queria bem. Então, quando ele morreu, eu achei que não precisava muita coisa, né? Foi bem, sim. Não recebido. Não recebido. Não recebido. Obrigado. Eu mereço a identização. Quando eu digo não-tontidade, nos termos clássicos, quer dizer, tontura para nós, era a alma, 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 e nós, Deus não podia exigir esse tontuário. Não podia. Uma pergunta de Alex Bougel. Marie, a senhora contribuiu na qualificação do serviço de urgência e emergência na RN no Hospital Valfredo Bougel, e se sim, qual o valor desse trabalho? E se sim, eu não vi muito resultado, eu também durante, eu trabalhei durante vários meses, para levar ao conhecimento do governo do estado, um esquema sobre organização do saúde, organização das pessoas e distribuição das diferentes áreas de saúde. Bom, isso foi feito. Eu tive o apoio da Secretaria de Saúde, mas, de licença, eu perguntava do tempo de ver, o senhor tem certeza que vai acontecer esse programa aí? Então, o senhor tem certeza que vai acontecer esse programa aí? Então, o senhor tem certeza que vai acontecer esse programa aí? Ele estava até que ele estava... Ele estava mandando... Ele estava mandando... Ele estava mandando... Ele estava mandando... Qual a lembrança mais marcante que a senhora guarda do período anterior à sua fuga para a França? Pega os comunistas, pega esse povo que está querendo mudar essa coisa. Era o mesmo tempo teúdo. Não sei se ficou muito, né? É tempo de... 74. Ela descobriu em dezembro de 65 e na época não podia sair do Brasil, porque o nome dela estava em uma lista e não tinha passaporte. E saiu no dia 31 de dezembro de 65, através de um bom dia de janeiro. Com o passaporte. Né? Para verem a urgência que tinha de conseguir uma saída para evitar uma eliminação física. Quer dizer, ela saiu com muito medo. Chegou em Paris respirando a partir da metade da viagem. Não é? Lembra? Sim. Com a perna tremenda. Com a perna tremenda. Obrigado. Mas quem me protege? Eu digo, antes daquela época, a senhora que me dá uma proteção. Fortale. E eles assim, eles assim, se tudo isso, caso a senhora tivesse tido essa proteção, o caminho teria sido o outro da sua vida. É isso? É ótimo. Chegou. O professor Leire Morales, o professor Alessandro Cidreiro, duas pessoas e o professor Alessandro Cidreiro. Naquela exce Mitteleiro, todo mundo se rodeu, ninguém queria que ele se escondia, nem gostava. Eles foram do quartel, dos 16OLD. Dizem ao general, que eles pensavam de novo. E o general, não foi sensibilizado. Minhas primeiras emoções Eu gostei de Paris sozinha, era o inverno, chuva, frio e outras delicadezas. Conheci completamente o meu marido, que não me deram nem tempo para encontrar outro namorado. E depois desse encontro, faz 47 anos que eu estou casada com o Diogo, 47 anos e nós queremos festejar o poder de Diogo. Mas foi muito bom porque nós ensinamos o trabalho. Obrigada. 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 Assim, realmente, de ir à França. Tinha uns amigos na França que me ajudaram, que mandaram a minha passagem. E com essa passagem, eu pude chegar até lá. Mas foi a ajuda das entidades religiosas, da AGEG, da JUNC, que nos ajudou, nos ajudaram todos. Márcia, senhoras e senhores. Tinha uma luta assim, como eu estava no campo, como este dia, o de verão, foi bom. No avião, para ir ao rio, eu tive muito medo. Muito tempo que alguém chegasse, eu disse, é essa daí, não vai não. Mas não aconteceu. No rio, eu tinha sabido que estavam lá, e que me traz muito apoio. Eu fui para uma casa, e existia muita solidariedade. Todo mundo era solidário. Toda vez que eu viram, que havia tido alguém preso, estava com uma liberdade. Eu fui para uma casa, e não conhecia ninguém. E o povo foi, só me dá. Eu só tinha 50 dólares no bolso. E nada mais, eu só tinha nada para botar na valise. E depois, depois, quando eu recebi o bileto para ir para a praça, eu fui para outro campo, para amigos que estavam sendo perseguidos também. E era muito interessante, antes de ir para o aeroporto, ele disse assim, dali, você não me conhece, nem eu me conheço. Se você encontrar alguém que disser, ah, você estava bom, aquela pessoa, você disse que não. Porque ele também estava na mesma situação. Então, a situação te ajuda, como isso é o outro, será que você se defende. Com a sua permissão, vou completar dois ou três casos. O seguinte, aquele verão, 65, no Rio devia estar 40 graus ou 42, por isso que eu vesti muito verão. E aquele inverno em Paris, ou seja, 11 horas de voo depois, foi um inverno endoroso, que pouco se repetiu. Quando você chegou em Paris, estava em 2017. E havia caído neves, e os gelos interrompiam o metrô aéreo naquele ano. Foi preciso quebrar os blocos de gelo no metrô, para poder restabelecer a circulação do metrô e nas ruas também. Eu sei que eu fui no dia 8 de dezembro, quase que nas mesmas condições, e então a realidade concreta é essa. Há muita coisa que a gente não traz de volta, porque não tem grandes vantagens, ou porque tem medo de comprometer pessoas. E essa é a grande verdade. Lalique saiu daqui com um passaporte autêntico, só que no nome de outra pessoa. com a foto dela nesse passaporte autêntico, alguém que cedeu conscientemente o seu passaporte para permitir a viagem de Lalique, que não conhecia. Certo? São aspectos da solidariedade que se conseguia mobilizar na época. Certo? O passaporte era autêntico. E o dia passageiro também. Bem, a pergunta de quem fez o passaporte, eu vou fazer em uma outra oitiva, especificamente com o vice-presidente da OAB. Uma pergunta, por favor. Boa noite. Estou estudando o direito de gestação. Moreno também na Europa, e sempre em uma passo. Principalmente para a mulher, mais naquela época ainda, como é que a gente sabe se, por lá, você sabe se viu alguma discriminação por ser mulher, por as condições de trabalho, e se lá, alguém saber a sua situação aqui no Brasil, mas lá, se teve alguma discriminação por essa pessoa? Não. Não. Como mulher, sim. Mas depois. Depois, quando eu já estava dentro do sistema médico, aí sim, né? Eu era estrangeira, eu não sabia fazer as coisas, mas depois consegui encontrar o meu lugar e consegui dar uma lição a muita gente. Realmente. eu tinha um colega que era muito não agradável. Esse colega um dia disse assim, você sabe, eu sou cintura preta, como é que dizem? Eu sou cintura preta do karate, e eu sou uma firmeza de alí. Era nesses tempos. Aí ele ficou mais salvo. mas era assim mesmo. Esse senhor, era um nome, era um nome muito conhecido na prática, e ele, e era uma briga constante, eu com ele, porque o quarto método que ele utilizava, que não era, você não sei se tem, neurocirurgia ou em si, mas ele era do tipo, dizia assim, para o doente que ia ser operado, ele dizia, você está com a dinamita cabeça, que pode estourar a qualquer volta. Alguém que ia ser operado. Aí, essas pequenas coisas que faziam, que nós não estávamos recorrendo. E no dia que ele foi em casa, no dia que ele deixou o serviço, porque ficou lá, ele disse, eu deixo meus doentes todos com a doutora Larine, ela é a única que tem eficácia nesse mundo. Obrigada. Aqui tem um pouco horrível de perguntas do Alex Gugel. Vamos lá. A pergunta fala-se aqui em Natal, a senhora recebeu algum tipo de ajuda de Dom Eugênio Salles ou Dom Nivaldo Monte e se lá no Rio a senhora recebeu algum apoio da Ação Popular, Pedro Malan ou Serra ou alguém. É, aqui em Natal, não é. no Rio nós temos o apoio em matéria de passagem, quando queríamos ir a uma reunião ou quando havia um qualquer coisa assim, que existia a partir de Azeio ou a partir de outra associação religiosa ou não, uma junta. a senhora que andou a presença do Brasil e a senhora que andou a presença do Brasil e a senhora que andou a presença Eu tinha notícias através de outros brasileiros que chegavam, que existia um trânsito importante entre os que foram e os que estavam aqui, para se comunicar. A ajuda aqui é um problema da ajuda aqui. Comunicação, não desceria de que visita-se não. Tinha paz entre os presos, sim. Muito interessante. Porque ele faltava também, já também era um filho de Estado, já é um filho de Estado, e ele, e o Dr. Fianos Medoros, pedia que David tenha foco, não se continue. Ele passava toda a vida perto da janela brasileira. Mas o dia não se convore, continue no Brasil. Então esse tipo de comunicação existia. Comunicação entre os oficiais de nós, não. Recebíamos a subida por uma janelinha, e outra, um dia, não sei bem, mas um dia teve um fundo de saudade, que ele tentou visitar. E um volume de saudade, que ele tentou visitar. Boa noite. Lali, eu cheguei muito atrasado, pode ser que você já tenha falado sobre isso. Então, se você já tiver falado, isso não precisa refletir, obviamente. Mas eu queria fazer uma pergunta acerca do que você acha da criação da Comissão Nacional da Verdade, e que você faça uma... Assim, o que você acha que pode dar agora? Uma avaliação da atividade, de todo o percurso da criação e da atividade da Comissão Nacional da Verdade, e o que você acha que virá? Assim, qual a esperança que... O que é que espera que a Comissão Nacional da Verdade, e a Comissão Nacional da Verdade, e a Comissão Nacional da Verdade, e a Comissão Nacional da Verdade. Eu acho que vocês têm toda a chance de chegar a uma situação melhor, mais clara, mais clara, mais objetiva, também, que é objetiva, não, porque vocês são objetivos. Não, mas, mas, ganhar essa questão. Ok, mais uma pergunta? Tem. Agora, um pouquinho de pergunta, doutora Elisão Gil. Ela pergunta, Ana Leite, se a UFRN emitiu algum pedido de desculpas à senhora, se o governo brasileiro também já o fez, e quantos anos a senhora tinha nessa época de tantas experiências, e se alguém mais da família participou da ação popular? Obrigada. 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 e eu gostaria muito obrigada. Obrigada. Amigos, a gente acaba de vivenciar um momento que faz parte da construção da memória e de desmutificações. A perigosíssima Larine Carneiro contou aqui o que havia perigoso na militância dela. O grande perigo era a conscientização e a politização das massas. O grande perigo era um outro tipo de profissionais comprometidos com a sociedade e não, primeiro, com o lucro. E falou na defesa da liberdade, da liberdade de expressão, dos valores da democracia. Eu não ouvi, Larine. Talvez você queira completar. Você não falou de armas, de armas escondidas em sua casa, ou de ter ouvido falar de armas com o doutor golpeando, ou coisas assim. Mas essa versão circulou por aqui. Se você não falou, porque não havia. Mas talvez na síntese você pode se referir. Porque aqui nós estamos entre amigos. Eu queria agradecer. É evidente que tudo isso é um conjunto que a OAB está trabalhando no Brasil inteiro. Nós estamos recompondo a ação de advogados, como a medicina está fazendo em relação a médicos. A gente viu o que a contabilidade está fazendo, que psiquiatras e analistas também estão fazendo isso em relação a eles. Ou seja, para identificar o papel de cada um naquela época e durante o período da tentadura para ajudar a sobrevivência. Então, por modesta que lhe tenha parecido a sua contribuição, para nós é um diálogo com a figura que é histórica, que fica na memória da gente. Queria lhe agradecer. E fique à vontade para completar, dizer ou perguntar até inverter as condições, se quiser. E a vontade também para voltar todas as vezes que vier a matar outra vez. É legal! Para o AAB. Olha, eu agradeço todo mundo a presença de vocês. Eu, como disse no começo, eu estou em covalesão. Em princípio, eu devia ficar sentada, deitada e não me mexer na minha casa, na casa da minha irmã. Mas eu estou aqui conversando com vocês, muito feliz, com a esperança que um dia as justiças se façam em todos os institutos, no setor da profissão de advogado, no setor da profissão médica. Cada vez que a gente tiver alguma coisa com o homem à nossa frente. muito obrigada e até a próxima, presidente. O meu advogado foi doutor Otto Guedes, o pai de Marco Guedes, que era uma pessoa que compreendeu imediatamente os estudantes e que ajudou tudo, ficando na sua posição de professor, de bairro, de universidade. ele nunca saiu que foi sempre do mundo na posição que ele destruiu. Ele é outro. O que ele recebeu deu a pena, sim, mas eu sei que ele fez um processo importante e que foi muito aplicável que eu estou aqui. Obrigada. 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 Obrigada.